Parararararara Parararararara Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A dança da tartaruga A dança da tartaruga Da tartaruga me balançou Zwing da tartaruga Zwing da tartaruga Da tartaruga do meu bem Zwing da tartaruga Zwing da tartaruga Zwing da tartaruga Do meu bem O bombe tá bem Chuca, você foi meu grande amor Sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz Viva nosso jeito de viver Só uma tacaruga fica esperando o seu bem querer Vamos lá! A dança da tacaruga A dança da tacaruga A dança da tacaruga Eu não consigo viver longe de você Te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Lua de velho A dança da tacaruga A dança da tacaruga A dança da tacaruga